A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, a parede vai cortar. Bom, a parede vai cortar. O samba chegou. O samba chegou na ladeira. O samba chegou na ladeira. O samba chegou na ladeira. Aquele da meninete, que é bem-vindo, que é bem-vindo. Aquele da meninete. O samba chegou na ladeira. 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 Pode andar, não é? Pode andar, não é?